Às vezes a gente se pergunta por que meus planos não estão dando certo, minha caminhada não está dando certo, mas é o seguinte, você tem que ter fé, força e coragem para vencer e todos os dias agradecer a Deus por cada vitória, por cada conquista e por cada passo que você dá adiante e quem tem planos é Deus e ele tem um plano gigante na tua vida para acontecer, só basta você crer e acreditar, eu creio, você crê? Maceió Fest, cheguei hein, cheguei meu amor, menino do Ibu ó, estou sem um chapéuzinho de palha, representando o Nordeste, mas coloquei a Pagbet, botei um óculos aqui ó, e a galera tudo em conhecendo nós hein, ganha de Maceió, cheguei aí, muito obrigado pelo carinho hein, vem para cima, ó, tá com nós e tal, vem com nós, aqui é as coxas do homem, aqui é as coxas do homem, foi melhor o seguinte, ganha de Maceió, ganha de Maceió, que quer ter seu colante, seu chaveiro, que seja, eu não adoro, vou deixar a localização, aqui tem, ó, tem, ó, já apareceu um ali, já apareceu um ali, só tem pai, ó lá, já tem um fã lá, ó, já tem um ali para pegar o dano aqui, ó, estamos juntos pai, ó, tem pirulito, tem tudo aqui, chaveiro, ó, ó, adesivo, vou tirar a localização aqui, se você vir até as quatro horas, vai ganhar a coluna, vai ganhar tudo, fechou? Até as quatro horas. Família, quando eu digo para vocês que a Pagbet é uma melhor casa de aposta para apostar no Steam, é porque eu tenho certeza, eu jogo e eu estou junto também, já já tem jogo do Brasil e eu quero ver todos os meus seguidores apostando, você que não foi ainda, vai nesse clínico aqui, família, o churrasco da Pagbet, Pagbet está pagando, tem jogo do Brasil hoje, e é o seguinte, Condor, já apostou, Condor? Já apostei no Brasil já, é garantido o Brasil ganhar, apostei lá, fiz minha fézinha lá, não esqueça. Ô, apenas com o real, mano. Com o real, meu amigo, tu deposita, faz a tua fézinha lá no Brasil, esqueça, bota aqui. Eu já apostei no Brasil, a Pagbet, o link está aqui, só vai quem não quer, depois que eu estou se perguntando por quem está ali de frente para o mar, com os pessoal, a moção nordestina, e só eu não estou ganhando. Clique no link e vende. Aluguei uma casa pelo Airbnb, juro. A casa dizia que era 300 metros da praia, mas, oh, minha mãe está passando mal. A gente subiu com as três geladeiras, igualzinha aquelas de brotas. Vocês não tem noção. Judite, não aguenta mais, vamos aqui. A gente teve que contratar um Uber, aqui é o Uber, para trazer as malas. A gente teve que chamar um Uber. Não aparece com as malas. Está pesado? Não. É de boa, né? É de boa. É isso. A gente trouxe o gás. E ela não foi nada. A menina disse que não tinha gás. A gente tem que fazer as meninas aqui, despedida e escuteu. Vamos olhar primeiro, tá? Vamos ver. Vamos pegar e colocar. Direitinho. A mão vem aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A mão. O meu quarto é esse. O meu quarto é esse. O meu quarto é esse. O que o meu quarto é esse? O meu quarto é esse. O meu quarto é esse. O meu quarto é só em Deus. E eu tô nesse quarto com o pessoal da mudança. Ele tá me ajudando com a mudança lá de casa. Aí a gente ficou com o quarto mais Mishuruquinha também Ninguém me respeita aqui E aí E aí